Música Felicidade Felicidade Não vou ter Que você Eu ir agora O dia pra saudar Vem Vem a tristeza Vem o meu Música 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 E aí o tio está lá na porta, sim. Vamos educar. Felicidade foi tão passageira. Toda alegria foi tão passageira. Toda alegria foi tão passageira. Oh, felicidade. Oh, felicidade. Oh, que novo em meu peito Se ela voltasse Oh, felicidade Eu lhe agradeço E que bom que vai ser